Música 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 E ai galera do canal REST IN PIECE Hoje vamos fazer o vídeo de vocês que manda Enviado pelo Lucas Que é... É o que? É um amigo do canal Ele ajudou bastante o canal Entre esse meio tempo E vai jogar um jogo de luta chamado REST IN PIECE Então vamos lá Vou ganhar E ai galera? E ai voltamos Eu sou o Midas e ele vai ser Deus não dá eu não liberei ainda Vai logo Ele vai ser o Atom E eu gostei o Midas Então vamos lá E lembrando quem perdeu o primeiro round é um tapa na cara Segundo É um soco na barriga E o terceiro Ah mano Eu estou abaixando o saco Eu nem sei como que eu abaixo o saco não Olha o que defende Oi? Olha o que defende Olha aqui uai Espera ai Vem Haha moleque Vamo? Parece que esse round eu vou ganhar Eita porra Vamo? Haha Ganhei Bate Vai Vamo? Ganhei Bate Vai Vai Vamo? Nossa eu sabia não ele canta né tio? Sim é igual ao boxe É o boxe Pô meu eu vou morrer AHAHAHAHA Se eu sigo 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 Se você morrer os três de uma vez tá? Se você morrer os três de uma vez tá? Triângulo 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 Vai 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 aperta 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 Ai o bolinha Vai Bolinha Quem perder Vai os três de uma vez Ossa! Pô eu nem sei jogar essa merda aqui Vamo? Ah Opa opa O primeiro round eu acho que alguém perdeu Beleza Vamo Só fazer isso aqui Então galera Eu Ganhei Então Eu perdi Mas eu acho que eu perdi todos Porque eu não sou bom nesse jogo É Luta eu tenho uma vontade E agora eu topo HAHAHA Deixa eu ver A marca do dedo aqui A marca do dedo aqui Essa beleza no rosto inteiro Vamo pro próximo Segundo round E vamo lá Vai 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 Vamos já? Não Já Vamo lá Fala com som Fala com som Fala com som Oi ai tio eu to morrendo Hihihi Pode vir velho Opa boa Não pra dar a mãe Droga, vai, vai Eu tô cansado Não, agora eu tô também Tá bom Vem Não, vai, 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 vai rápido É, vai ser os dois Se ele perder, ele vai ter que fazer os dois Tá, eu já ganhei, galera Vai ser dez? Não! Viado! Ganhei! Lá no peito, tá ligado? É, história Ganhei Vamos, os dois Ele perdeu no nocaute, não foi nem no round Então vai ser os dois de uma vez Quê? Se você morrer, os três de uma vez Não, não é agora, relaxa Dou o zoom agora, você canta Vai Tira a mão Tira a mão Tira a mão Vai Foi! Foi! Próximo Gravando? Então é só ser o patrônio sinacular Vai Eu não ganhei nem por round Eu ganhei por KO dele Vai, aqui mesmo Vai, tira a mão Não, deixa a mão na sua mão Não dá, mano Eu não consigo, velho Tá, você perdeu Seja o patrônio sinacular Tira a mão Eu vou dar o tapa Sei lá, ele na barriga é meio estranho Dói Dê o patrônio sinacular Não Não Próximo Próximo Vai, tira a mão Que ficou Vai logo Aqui ó Ah, não tem com a marca Não Ah, aqui ó Ficou tudo aqui É, próximo Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ô, você vai ajudar a gente Segura Duma coisa Vem aqui Ei Claro Vou pular Ô, pera a minha chave Caralho, velho Vai se foder, mano Você manda ele ser um bom viado Galera, ele perdeu Vamo, vamo pra segunda parte Chute no saco Ai, vai ser bom demais Ah, você não conheceu certo Tá, pegamos ele Ah, ganhei Beleza, cara Galera, qual foi o nome do canal, parceira? Giovanni Gamer Giovanni Gamer Ai Se inscreva no canal É um novo parceiro nosso Parceiro Se inscreva no canal E no canal do Vai tá aqui embaixo Escreva no canal dele Vai tá na descrição Então é isso Bote em gostei Se você gostou E fala Se você gostou Clica no like aqui embaixo E se você não tá inscrito Se inscreva